Vamos lá, respondendo a pergunta do Mikael Silva. A Starlink é adequada para streamer de jogos online no Brasil? Bom, Mikael, sim, a Starlink é feita para você usar em alta performance, tá? Tem pessoas que acham que a Starlink é fraca. Não, ela substitui muitas internets de fibra ótica de empresa que passa cabo dentro da sua casa, pessoal. A tecnologia da Starlink é muito forte, a internet é muito forte. Se você tem um pequeno negócio, você pode usar a internet do plano comercial para trabalhar em casa. Você consegue conectar o seu notebook, sua esposa consegue conectar o notebook dela. Você consegue conectar os seus smartphones na Wi-Fi, Smart TV. Vocês conseguem assistir filme em 4K e streamar, para quem gosta de jogar, ela é excelente, ela é muito forte. A Starlink é uma tecnologia muito boa, porque os satélites da Starlink estão em órbita baixa. Então, o sinal vai na velocidade da luz para o satélite e volta, fazendo tanto a parte de upload, quanto de download de informação. Então, a conectividade da Starlink é muito boa. E se você tem céu aberto, onde você vai instalar a sua antena no Brasil, a chance de você alcançar as velocidades máximas na Starlink é muito grande. Então, para vocês terem uma noção, no mundo inteiro tem mais de 2 milhões de usuários da internet da Starlink. E a meta próxima da Starlink é bater 20 milhões em todo o mundo. Então, a internet não para de crescer e a qualidade é muito boa. Eu também queria pedir... Ah, eu vou deixar o link das antenas na descrição, tá bom? Se você quer comprar a sua Starlink, acessa aí os links na descrição dos melhores preços do Brasil, para você poder estar comprando a sua antena, chega na sua casa, abre a caixa, coloca ali o moldem na tomada, faz a conexão com a antena, coloca ela no lugar que você quer fixar, né? De preferência, o mais aberto possível, o campo mais aberto possível. Você entra no aplicativo da Starlink, baixa no seu smartphone, faz a configuração. Eu costumo dizer que fazer a configuração da mensalidade da Starlink ali, contratar o plano da Starlink é mais fácil do que pedir uma comida pelo iFood, porque é muito prático, você não precisa falar em voz com ninguém, tudo pelo aplicativo, você já faz a assinatura da Starlink de uma maneira muito simples e muito fácil. Ativa a sua antena e já passa a utilizar a internet no máximo de eficiência, no máximo de performance possível, tá? E aí você consegue assistir conteúdo em 4K, você consegue streamar, você consegue postar nas suas redes sociais, usar a internet à vontade, como se você estivesse utilizando uma internet de fibra, é igualzinho, porém em muitos locais a velocidade é muito maior. A performance de conexão da internet, tanto em download quanto de upload, é excelente, excelentíssima, vencendo muitas vezes muitas internets de fibra ótica, é isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Então sim, a Starlink é uma excelente opção para streamers de alta velocidade, para stream de alta velocidade, definição em jogos online no Brasil, especialmente em áreas onde a conexão tradicional de internet são limitadas ou instáveis, né? Se a sua internet ainda chega através de fio de cobre, nossa, você vai sonhar com a Starlink porque ela vai deslizar, é outra realidade, é outro universo, tá bom? Então assim, eu fiz algumas anotações aqui, ó. A tecnologia da Starlink oferece diversas vantagens que tornam adequada para essas atividades. Baixa latência, a latência, ou seja, o tempo de resposta entre o envio e os recebimentos de dados é crucial para os jogos, né? E fazer videoconferência também, para quem faz muita reunião de vídeo, a Starlink é perfeita, tá? A Starlink possui uma latência significativamente menor do que as conexões via satélites tradicionais, proporcionando uma experiência mais fluida. alta velocidade, a Starlink oferece velocidades de download e upload que permitem assistir vídeos em 4K e em 8K, zero problema, sem interrupções, além de jogar online com alta qualidade gráfica, tá bom? Estabilidade, falar um pouquinho sobre a estabilidade, eu fiz várias anotações aqui para vocês, ó. Embora as condições climáticas possam afetar a condição, o que é muito raro no Brasil, tá? Porque o Brasil não neva e as tempestades do Brasil, elas não são tempestades tão massivas enquanto outras partes do mundo. Então, embora as condições climáticas podem afetar a conexão, a Starlink geralmente oferece uma conexão mais estável do que as conexões via satélites tradicionais, tá bom? Então é muito importante aí vocês saberem disso. Como o Brasil é um país lindo, clima sempre aberto, né? A gente tem um clima tropical, a gente não tem altíssimas temperaturas e também não tem baixas temperaturas com neve, porque a neve acaba sendo muito massiva e isso atrapalha o sinal a passar. A gente tem conexões excelentes em várias partes do Brasil. E o Brasil é um dos países que mais está comprando Starlink e mais está tendo ativações diariamente. Então isso acaba sendo muito legal, muito interessante. E o mais legal de tudo, a própria rede da Starlink, o posicionamento da malha de satélites da Starlink, ela já está mais focada no Brasil, sempre passando pelo caminho aqui no Brasil pelas antenas. Então a chance de você tirar a sua Starlink da caixa e ela já começar a funcionar de uma maneira plena e perfeita, é muito grande. Você já vai começar ali a usar a internet com o máximo de velocidade. Porque para você que não sabe, você faz a instalação da sua Starlink no telhado e com o passar dos dias, ali os satélites começam a se posicionar na órbita baixa da Terra para ficar fazendo uma trilha e passando sempre na sua região para te atender com a internet no máximo de potência. Então até quando você ativa uma Starlink em uma região onde já tem outras Starlinks ativadas, você já chega nesse pico de velocidade rapidamente. As pessoas falam que normalmente dentro de uma semana você já tem a internet muito, muito forte. Porém, se já tiver alguém com Starlink perto de você, como ali já é caminho de satélite, a internet já vai estar muito forte talvez até no mesmo dia que você fez a ativação. Conseguiu entender? Então isso é muito legal. É uma rede inteligente de internet que realmente faz uma diferença muito grande. O link da Starlink está aí na descrição. Acesse para você poder garantir a sua. Se você já utiliza a Starlink, coloca de que região do Brasil você é e como ela está funcionando para você. Pode falar positivamente, negativamente. Coloca o local que você é e como ela está sendo para você. Isso vai ser muito legal até para vocês ajudarem outras pessoas também que acessam aqui o canal. O link está aí na descrição. Acesse, garante. Deixe o gostei de vocês para vocês poderem ajudar o canal a chegar a mais pessoas. E se inscreva. Obrigado e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau.